Bom dia! O mundo parece ter se acostumado à ideia de que um líder decisivo é aquele que faz escolhas rapidamente, com segurança e de forma consistente. Por outro lado, o termo procrastinar, hábito de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois, tem uma conotação negativa e é frequentemente utilizado para descrever atrasos excessivos. O problema é que nossos cérebros estão programados para procrastinar. E isso porque é muito mais fácil concentrar os esforços no imediatismo do curto prazo do que pensar sobre as incertezas do longo prazo. O tempo necessário para tomar uma decisão adequada depende do seu significado, da disponibilidade de informações e do senso de urgência de quem decide. E mesmo que se possa argumentar que esse prazo seja variável, líderes bem-sucedidos defendem que o processo decisório envolve sempre quatro importantes movimentos. A coleta de informações, uma avaliação especializada, o julgamento e a priorização das opções disponíveis e a decisão propriamente dita. Nessa direção, poderíamos perguntar, será que existe um prazo razoável de tempo para tomar uma decisão? Os cientistas do CERN, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, abordam o processo decisório de modo completamente diferente. Como estão envolvidos em projetos absolutamente inéditos, estes cientistas sabem exatamente o quanto não sabem. Assim, muitas vezes atrasam suas decisões de maneira proposital, porque sabem que, a cada novo dia, agregam novos dados, cometem novos erros e aprendem. O grande desafio, portanto, é distinguir até quando é possível esperar para saber o suficiente e tomar uma decisão acertada. Em um ambiente em rápido movimento, muitas vezes a coisa mais inteligente a fazer é parar, assistir, tirar um tempo para absorver a incerteza e aprender com ela. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado. 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 Obrigado.